E antes que eu terminasse o vídeo, meu bebezinho acordou e é assim, não deu pra botar os cílios postiços e fica sem cílios postiços assim mesmo, entendeu? E é isso, gente, eu acho que a gente não pode se descuidar, sabe que o dia a dia é muito corrido e ele tá adorando se ver no espelho. E sabe que o dia a dia é muito corrido, a gente não pode se descuidar, não se achar bonita, sabe, gente? Faça isso, se ache bonita, não deixe o cabelo, não deixe de pintar o seu cabelo, sabe, tá um perfunzinho, se achar bonita, se olhar no espelho e dizer, ai, como eu me amo, como eu tô me sentindo bonita. Gente, isso é tão importante pra autoestima da mulher, principalmente logo depois que ganhou o neném, né? Então, assim, eu sei disso tudo, eu passei por isso tudo e, nossa, agora eu tô vivendo uma outra fase na maternidade, né? Meu filho já vai fazer um ano, mês que vem, mas mesmo assim, são todas fases, assim, né? Que a gente, no início, a gente fica, não gosta muito do nosso corpo, vai achando estranho aquela barriga, que não é barriga mais de grávida, que não é barriga de alguém que esteja gorda. Então, assim, é uma fase, é uma fase. Vou confessar pra vocês que eu não usei cinta. Eu acho que eu fiquei com a cinta durante apenas um mês e depois eu não usei mais cinta, porque assim, era desconfortável, eu usei apenas na época que eu tava de recuperação mesmo, do resguardo e tal. E não usei a cinta depois. Me sentia muito, muito, muito desconfortável, como eu tinha falado. Então, assim, eita, Miguel! Ele gostou disso, ficar girando. Espelho. Então, eu achava muito desconfortável e pronto, não usei. E aí? Tá com a barriga grande? Continuo com a barriga grande, sim! Minha barriga continua grande, ainda não cheguei no meu peso de antes. E, assim, você tá estressada, você tá ansiosa, você tá... Gente, eu me sinto linda, incrível, juro pra Deus. Sabe? Por quê eu tô me sentindo assim? Porque antes, eu seguia no Instagram várias blogueiras, várias, sabe, insta-fitness e etc e tal. E, assim, eu me sentia arrasada, acabada. Mas não me sentia bem, assim, ficava olhando e me comparando. Ai, nossa, eu preciso perder não sei quantos quilos, preciso entrar na academia. E aí é uma loucura, eu ficava me cobrando e me sentindo feia, sabe? Aquela coisa assim. E eu disse, não! Eu disse, não! Eu disse, não! Eu disse, não, não vou fazer isso. Eu vou me amar, sabe? Eu me escolho. Eu me escolho, não vou entrar nesse padrão imposto, que eu tenho que ser assim, que eu tenho que ser a mãe maravilhosa, a mãe não sei o que, tarará, tarará, tarará. Sabe? Que eu tenho que ser magérrima. Eu vou me cuidar. Eu vou me cuidar, eu tenho meu tempo. Eu tenho meu tempo. E é isso, eu tô fazendo tudo de acordo com o meu tempo. Estou emagrecendo de acordo com o meu tempo. Não estou me cobrando, me forçando, mas também não estou me deixando largada. É diferente, sabe? Quando eu digo assim, não se cobre, não se sinta, sei lá, a menos do que qualquer uma outra blogueira fitness que ganhou neném há 15 dias e já está super magra. Gente, isso é outro mundo, isso é outra situação. Não é assim. Então, assim, você é você. Você é única, então não se deixe, não se compare com as pessoas, entendeu? Mas também não se descuide. Quando eu falo, aí você fica, nossa, que onde é que eu entro nesse meio termo? Eu, eu estou nesse meio termo, entendeu? Eu estou nesse meio termo. Eu não tô me comparando, eu não tô lutando pra ser uma coisa que eu não sou, mas eu também não me descuido, sabe? Eu gosto de me sentir bem, de estar maquiada, de me cuidar, me sentir bem, acordar, me olhar no espelho e dizer, nossa, eu estou tão bonita hoje. Mesmo com essas pelanquinhas, mesmo com essa barriga quebrada, mesmo assim, eu me sinto bem, eu amo. Olha aqui, olha, o fruto da minha barriga quebrada, olha. Tá vendo? Esse aqui é o fruto da minha barriga quebrada. E eu amo, gente, eu amo. Então é isso, gente, se ame. Se ame que isso é maravilhoso, entendeu? Você é muito, você é massa, você é incrível. E vamos conversar uma coisa. Você vai pegar, se você não é inscrita nesse canal, você vai se inscrever nesse canal, Make Baeza. Você vai dar um like, um okzinho, assim, ó, um legalzinho, assim, no nosso canal. Não custa nada, é só fazer assim, ó, plim, plim, tá certo? Se inscreve no nosso canal e sempre dá um like, porque assim, você dando like ajuda, porque agora mudou a política do YouTube. Então, assim, muitas pessoas não estão sabendo como é agora, então você tem que estar sempre dando like pra o vídeo estar aparecendo, tá certo? Então, um grande beijo pra você. Cuidado. Cuidado, menina. Então, um grande beijo pra você, que você se inspire cada dia, cada dia que você olhar nesse espelho da sua casa, você se olha e diga assim, nossa, eu me amo demais. Adoro tudo que tem aqui, ó, cada moléculazinha no meu corpo, cada átomozinho, meu, eu amo, é meu, sou única. Mesmo que eu tenha uma irmã gêmea, mas eu sou única, é isso. Então, você tem que ser amada pra ter saúde, pra prosperar, pra tudo, tá certo? Nossa, essa conversa já tá indo pra onde? Então, um super beijo pra você. Se inscreva no canal, curta, tá bom? E assim, sempre que você quiser falar qualquer coisa, vem aqui no canal e a gente conversa, tá bom? Beijo, 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 beijo. E aí E aí E aí E aí E aí